Paulo Mustrange assumiu a Prefeitura de Petrópolis em 1º de janeiro de 2009. É bacharel em Direito, foi presidente da Câmara em 2001 e 2002, já foi vereador por duas vezes, além de ter sido eleito deputado estadual. Durante os três anos de gestão, enfrentou situações como a greve dos professores, a maior já registrada na cidade, e a tragédia no Vale do Cuiabá. A partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens onde assuntos como saúde, habitação e transporte serão discutidos. A equipe do Primeira Página foi até a Prefeitura conversar com o prefeito. O primeiro assunto, transporte público. O sistema estava entrando em colapso, os ônibus extremamente sucateados, precisando de manutenção, e eu então tive que intervir. Há uma legislação, nós estamos seguindo a legislação, quer dizer, um prazo após a audiência pública que ocorreu, e então a partir do momento que começar a correr esse prazo, nós já estaremos, então, trabalhando no sentido de publicação, de publicar o edital para a concorrência das empresas de ônibus em Petrópolis. Mas elas vão poder participar desse novo processo, dessa licitação que já está agendada para o ano que vem? Não, porque elas têm problema com o físico, com dívidas enormes, então elas não têm, na verdade, elas não reúnem as condições legais para participar de um evento licitatório. Vai ter algum reajuste na passagem de ônibus por conta da licitação? Não, não tem reajuste na passagem de ônibus. Nós fizemos um enquadramento do preço da passagem no final do ano passado, e nesse final do ano não está previsto o reajuste tarifário para a Petrópolis.